Estamos aqui na área industrial Santo Antônio e o que vocês vão ver é o início das obras de terraplanagem da empresa Naturali, que está começando a terraplanagem a todo vapor e vocês vão ver como está a execução das obras. O início da construção civil da Naturali e também vocês vão ver ao longo deste zoom que o Brisco vai dar aí a unidade de leite da Castrolana. Música 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 Música